Vem comigo! Tô aqui, deixa acontecer! Beboneios! É... Obe, queres ou me deixas? Não dá mais pra conviver Pra estar sem contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Esse jogo de caprichos Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Eu apenas amigo Quero me convencer Se te ficou Já nem sei Alguma coisa boa O que eu quitei Me digas e mentias Quando me abraçavas Quando me abraçavas E a umidade Me esquece Me esquecer E outras me deixam Me esquecer Quero estar Quero estar Quero estar Tão grande Tão grande Que não tem mais cura Porém Porém eu te asseguro É chegada a hora Em que ficar Em que ficas comigo Então vai embora Teu jogo Teu jogo acabou Só porque meus anseios Já não me interessas Com certeza Com certeza Eita Que coisa mais linda Muito obrigada Pelo convite Eu agradeço A cada um de vocês Que participaram Que coisa mais linda Certo E a umidade Eu vou te assistir